Não é assim que podemos viver dentro desta casa Sempre a lutar e brigar, a lutar e não sou tua escrava Sabes que sou tu e a lutar e eu te venho a cada ulevar Ir tentar respirar, ir tentar me acalmar O rimbar é uma na colomna Por um mona foi o rimbar é Que uma namantia não há ou a nuvem não é tão a pancachar Deus que sabe que sou tua mulher Porque sempre me faz chorar Que uma namantia não há ou a nuvem não é tão a pancachar Deus que sabe que sou tua mulher Porque sempre me faz chorar Que uma namantia não há ou a nuvem não é tão a pancachar Que uma namantia não há ou a nuvem não é tão a pancachar Onde é que eu ia ler, onde é que eu ia ler Buscar é me bater, se tua vida agora é andar e fora Tu mudaste e viraste um homem que nunca imaginei na minha vida Eu não sei o que está acontecendo contigo Tu não és o mesmo amor, só porque tenho bebê Achas que eu me mereço, vai de carimbe Tens que entender, que sou tua mulher Tens que saber que sou tua mulher, porque sempre me faz chorar Tens que entender, que sou tua mulher, porque sempre me faz chorar Que nada em mim, ue, 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 ue Se inscreva no canal Se inscreva no canal